Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro O MST e a Democracia, de autoria de Dennis Lehrer Rosenfeld. Dennis se formou em Filosofia na Universidade Nacional Autônoma do México. Fez pós-graduação na França, obtendo o grau máximo de Doutor de Estado pela Universidade de Paris em 1982. É atualmente professor titular de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Denis é o autor de vários livros e artigos em português, francês e espanhol. E articulista em diversos periódicos, como o Estado de São Paulo e o Globo. É também professor visitante na França, Alemanha, Argentina e Estados Unidos. Falaremos na aula de hoje sobre o MST, centrando o problema nas relações do MST com a democracia, as instituições representativas, a liberdade e também, sobretudo, com a religião. Portanto, eu gostaria que nós começássemos primeiro com uma questão relativa à democracia. Me parece fundamental que nós tenhamos isso muito presente para que não surja, no transcurso da exposição, nenhum problema relativo ao uso desse termo. Por que essa preocupação? Porque nós ouvimos muito falar em democracia, em democratização, em transformação da sociedade. E, sobretudo, se ouve muito falar da democracia como se fosse algo imperfeito, um regime político que não responderia às verdadeiras necessidades da sociedade. Isso comparece, por exemplo, no discurso do MST, dizendo que não deve respeitar as instituições democráticas, porque busca uma outra democracia. Então, nós vamos nos perguntar, primeiro, o que é a democracia? O que é essa outra democracia? Ou isso, em outro projeto político que se procura? Primeiro, gostaria de salientar o seguinte. A democracia se desenvolve através de instituições, de regras, que estão baseadas na liberdade, nas suas várias acepções. A liberdade econômica, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, ou seja, liberdade de circulação, a liberdade de organização sindical, a liberdade de participação política. A democracia, por isso, está também ancorada na propriedade, na defesa da propriedade, na defesa dos bens. Não há, por exemplo, democracia se não houver um sistema jurídico, um sistema de propriedade, que garanta a cada um o fruto do seu trabalho, do seu esforço e, sobretudo, o respeito dos contratos, através dos quais se faz uma determinada sociedade. Então, esse é um núcleo da democracia. Esse núcleo tem o seguinte desdobramento. Ele se faz por instituições. Nós temos o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, que são as instituições de uma sociedade democrática. E, portanto, essas instituições de uma sociedade democrática são aquelas instituições que vão, precisamente, ancorar a participação política, de tal maneira que, se algumas pessoas quiserem participar politicamente, terão sempre a possibilidade de recorrer pelo voto ou outros mecanismos a compartilharem uma mesma noção do bem público. Agora, cuidado! Democracia tampouco significa apenas que seja um ritual de eleições. Cuba, por exemplo, tem eleições e não tem democracia. Consegue eleger um ditador há 50 anos com 105% dos votos. Ou seja, você vai muito além daquilo que seria o contingente dos eleitores. Portanto, democracia significa, como eu dizia, o respeito de instituições, da propriedade, da liberdade. Sem isso, nós não teremos democracia. Agora, o que acontece com o projeto do MST? Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!